Quando você chegou pra mim Dizendo o que ia ser o meu amor Com suas palavras bonitárias você me encantou Morrindo a filha exigente seus abraços mas você me lembrou Quando você chegou pra mim Dizendo o que ia ser o meu amor Com suas palavras bonitárias você me encantou Fui envolvida em seus beijos, seus abraços mas você me lembrou Eu já estava apaixonada Não tinha como voltar atrás O que eu preciso agora é te esquecer E tentarmos sobre mais Eu não quero conversar Acreditei nas suas promessas E acabei Ficando sozinha E acabei Ficando sozinha Ficando sozinha Ficando sozinha Ficando sozinha Eu não quero conversar Eu não quero conversar Acreditei Ficando sozinha E acabei Ficando sozinha Ficando sozinha E acabei Ficando sozinha E já sou.